Se não fosse a sonfona O poeta e sua viola São João, fogueiro e folia O inverno, uma colheta de milho Sem forró nada existiria O inverno, uma colheta de milho Sem forró nada existiria Se não fosse a sonfona E se não fosse a sonfona Menino, se não fosse a Marilene e o trio nordestino Se não fosse a sonfona Se não fosse a sonfona Menino, se não fosse a sonfona E o trio nordestino Ele entrou sua voz e o menino salteia Eita forró arretado Forrózão pesado Que é bom de dançar Eita forró maneiro Forró de monteiro Que é bom de escutar Eita forró pro ladinho Toca no biquinho O reino escolheu Pra nossa alegria Este é o forró brasileiro Batuque e batreiro Da nossa folia Viva o forró brasileiro Sem ser espioneiro Nada existiria Este é o forró brasileiro Batuque e batreiro Da nossa folia Viva o forró brasileiro Sem ser espioneiro Nada existiria Se não fosse a sonfona Usado o triângulo Arrabeca O poeta Navia a sentir Toda força do veste Daria o universo Pra nunca sair Dessa terra Querida Mariana Trimida De gente Alegre Casa aranjica Quero um pé de parede Pra gente curtir Casa onze Casais Quero um pé de parede Pra gente curtir Oi O poeta E sua viola São João Fogueira e folia O inverno A colheita de milho Sem forró Nada existiria O inverno A colheita de milho O que é que tem? Sem forró Nada existiria Oi Se não fosse Jardisson Se não fosse Rosagão Menina Se não fosse A parede Eu se quento E o trio nordestino Se não fosse Jardisson Que é isso? Se não fosse Rosagão Menina Se não fosse Antônio E o trio nordestino Ele enrou sua voz E o menino Saudiar Eita forró Arretrado Forró Todo pesado Que é bom de dançar Eita forró Maneiro Forró De monteiro Que é bom de escutar Eita forró Pula de Toca do biguio Que o rei Desculpeu Pra nossa alegria Este é o forró Brasileiro Batuque e matreiro Da nossa folia E forró Brasileiro Sem seus pioneiros Nada existiria Este é o forró Brasileiro Batuque e matreiro Da nossa folia Viva o forró Brasileiro Sem seus pioneiros Nada existiria Vamos embora Ahá Chica, filha Chau, baby